Antes de começar a falar do jogo, eu queria que a gente tivesse uma conversa muito olho no olho sobre o feito que esse Atlético 2022 já consegue no dia 6 de julho, né? Conseguiu no dia 5, mas no dia 6 o feito ainda tá muito vivo nas nossas memórias. Porque assim, você ficar 17 anos no jejum de qualquer coisa é um tempo enorme, sabe? Um tempo enorme. Imagina a coisa que você mais gosta de fazer. Cara, fica 17 anos sem fazer isso. Olha que loucura. E o Atlético, ele tava 17 anos sem se classificar pras quartas de final da Copa Libertadores. Só conseguiu isso duas vezes na sua história. 2005 e 2022. Então assim, o que esse time já conseguiu, já é muito grande. O Atlético, ele tem objetivos ousados dentro do futebol sul-americano, né? O Atlético, ele não tem o objetivo apenas de ser um time que tem ali algumas sul-americanas, que briga por Libertadores. O Atlético, ele quer ser um time protagonista. E quando você tem 32 times começando a Copa Libertadores, isso sem falar da pré-Libertadores, que aí o número aumentaria muito mais, mas 32 times começando a Libertadores, e você tá entre os 8 melhores da competição, Então, assim, você já conseguiu um protagonismo nessa edição. Óbvio que seu protagonismo pode ser muito maior, mas você já tem ali uma boa campanha pra se orgulhar. Acho que o Atlético pode chegar mais longe. Acho que o Atlético pode conseguir mais, sabe? E importante a gente destacar o feito de Luiz Felipe Scolari, né? Que disputando não sei quantos Libertadores, sua pior colocação foram as quartas de final. Então, assim, o Filipão, ele já alcançou o mínimo que ele conseguiu com outros clubes, com a camisa do Atlético. E agora, ele vai por muito mais. E é muito legal ver o Filipão falando em fazer história com o clube, falando o quanto tá feliz com o Atlético, porque ele vem nos fazendo muito felizes. Então, é uma relação de troca, é uma relação sincera, é uma relação recíproca, muito importante. Mas, como a gente tem que falar do jogo, vamos com tudo? Vamos com tudo. Vou mandar um salve pros patrocinadores, que até é a Evolução Piso e o United Gym. E vou mandar também um pedido. Se inscrevam no canal, virem membros, ajudem a gente. Show de bola? Conto com a ajuda de vocês pra gente bater os famosos 17 mil inscritos. Seguinte, rapaziada. Eu acho que a gente tem que começar a falar do jogo em relação ao que, pra mim, foi mais importante. Importante não positivamente, importante negativamente. Existiu um erro de estratégia muito grande no jogo do Atlético. Existiu um erro de estratégia considerável no jogo do Atlético. Ah, Thiago, qual foi esse erro? Ele não foi o único. Mas esse erro eu acho que gerou todos os outros. O Atlético, ele começa com um ataque leve, de Vitor Roque, Canobi e Coelho, e o Atlético tenta trazer um jogo mais físico, com a entrada do Orejuela e com a entrada do Eric, pra dar mais pegada ali, tanto no meio quanto no lado direito. Show de bola? Show de bola. O ataque leve, contra um time pesado, contra um time de altura, contra um time de bom porte físico. O que o Atlético fez? A todo momento, botou o Vitor Roque de 1,70, pra ficar disputando com uma zaga de 1,90. Assim, esse modelo de jogo pro Pablo, é um modelo de jogo que eu já não gosto muito. Mas eu entendo que o Filipão queira correr menos riscos, e eu entendo também que o Pablo, ele te entrega isso. Show de bola? Mas pro Vitor Roque, ele não te entrega isso. Em nenhum momento, ele te entregou isso, pra você buscar esse jogo. Então assim, a bola não chegava nem caindo no chão pro Vitor disputar, que tanto o Vieira, quanto o Barbosa, já estavam em cima de mordendo. E o Vitor, assim, fez uma partida que ele entregou bem menos do que vinha entregando, porque o Atlético não tinha capacidade de botar a bola no chão, sabe? E desenvolveu um jogo ali, pra pegar o Vitor em progressão. Pegando o Vitor em progressão, com o gol de frente, ele fez o que ele sabe fazer, que é levar muito perigo ao adversário. Inclusive, com 3 minutos, a gente teve uma chance muito boa com o Eric, né? O Vitor Roque bota o Eric na cara do gol. Aquele lance ali poderia condicionar muito o jogo ao nosso favor. O Atlético começa disputando. Estão 15, 20 minutos ali, onde a gente tá bem. Mas depois, as divididas começam a ser perdidas. O Libertar, pela necessidade do resultado, começa a se impor. Encontra muito espaço no centro do campo. Eu vi muita gente criticando nossos laterais. Mas a gente sofreu pelo centro. A zona onde a gente costumava marcar melhor. Sabe? O Gumora e o Eric não se entenderam. Você tinha o Tchelo Dias baixando muito. O Gumora e o Eric tentavam perseguir ele. E isso gerava espaço nas costas desses jogadores do Atlético. E o Libertar conseguia aproveitar esse espaço. Sabe? Então, a reta final do primeiro tempo foi de um domínio bem amplo do Libertar, cara. Foi de um domínio bem amplo do Libertar. Aproveitando esse espaço. Sabe? Saindo rápido, com poucos toques na bola. Era um time muito bem posicionado. E foi o que eu falei. Todos os confrontos entre Libertar e Atlético, eles foram taxados pelo equilíbrio. Não seria diferente. Em algum momento chegou até a ser diferente. Porque o Atlético não conseguiu equilibrar o jogo. E na reta final do primeiro tempo a gente toma um gol que a nossa zaga não poderia cometer equilíbrio. Na realidade é essa. A nossa zaga não poderia cometer equilíbrio. Então, assim, um primeiro tempo de um erro de estratégia. Um primeiro tempo que, na medida do possível, estava até controlado. Sem grandes chances do Libertar. O Atlético teve até uma oportunidade ou outra. Teve uma bola que o Coelho prende. Teve uma bola ali que o Vitor Roque poderia ter dado drible completado e finalizado. Mas acho que o Atlético estava ali. Fazendo o jogo dele. Tentando levar o jogo para o segundo tempo. 45 minutos intactos. Só que não conseguiu. Tomou o gol. Jogo empatado. Vamos para o segundo momento. Sabe? Porque naquela situação ali o Atlético estava frágil mentalmente. Estava frágil nas divididas. E vinha fazendo um jogo muito abaixo tecnicamente. É muito complicado você falar de atuações específicas. Eu acho que o Atlético como um todo foi abaixo. A gente fez um vídeo essa semana falando como o coletivo potencializa o individual. Mas o coletivo também mina o individual. Então, quando o time todo joga mal. Natural que a gente tenha atuações individuais muito ruins. E foi o que aconteceu. Sabe? No segundo tempo. Eu acho que o Atlético teve um mérito. O Atlético teve um mérito de se manter vivo. A gente vem falando muito tempo da campanha do Real Madrid. E o Real Madrid era isso. Jogava pior que o adversário. Conseguia se manter vivo. Sem tomar dois gols no lombo. E em algum momento tinha capacidade para reagir. A gente fala sempre que Libertadores é uma competição única. Eu acho que dá para trazer essa referência de Liga dos Campeões. Mas o Libertadores teve até algumas boas chances no segundo tempo. Tiveram alguns momentos ali que eu falei. Puta, foi Deus. Cara, vamos virar o jogo. Eu tenho certeza que você aí de casa também começou a sentir medo. Eles estavam muito bem. Estavam se impondo. Estavam incomodando. Aí o flipando começa a mexer. A primeira substituição foi o Matheus no lugar do Hugo. O Hugo saiu por lesão. Então assim, acho que já deu uma melhorada um pouquinho. Porque nossos volantes, eles estavam muito mal no primeiro tempo. Mas o Matheus, ele tem uma iniciativa muito interessante. Que é botar a bola no chão. O Atlético precisava de alguém que botasse a bola no chão. E o Matheus bota a bola no chão. Aí você vai vendo os jogadores entrando. O Gumoura. Não, Gumoura não. O Kelvin. O Vitor Bueno. O Romulo. O Cirino. E assim, o Atlético, ele muda um pouquinho a estratégia dele. A característica dele. Ao invés de tanta bola longa, agora é um jogo mais distribuído. E quando o Atlético começa a ter esse jogo mais distribuído, sabe? Não ficar mandando bola lá pra frente. Porque apesar do Romulo ter entrado no lugar do Vitor Roque. A gente naturalmente sofreria. Porque o Romulo é mais frágil que a dupla de zaga do Libertar. O Atlético começou a botar a bola no chão. O Vitor Bueno sofre uma falta. O Kelvin cobra muito bem. E o Atlético consegue fazer o gol com o Romulo. O Romulo que entra como centroavante. Já tinha participado dos dois gols contra o Palmeiras como uma espécie de ponta pela direita, mas sempre fechando pra dentro. E novamente o garoto aparece e é decisivo. Pra deixar claro o seguinte. O Atlético, ele não é apenas um dos jogadores. O Atlético é todo um grupo. E no momento que os titulares não estiverem bem, a gente vai ver os reservas entrando. E dando conta. Muita gente falando, ah, mas o Atlético, reserva é muito melhor, gente. O Atlético só não teve três jogadores em campo que estavam contra o Palmeiras. Sabe? Que foi o Matheus Felipe. Que foi, rapaz, o Romulo que começa no banco. E que foi o Vitor Bueno que começa no banco. Entraram o Teranj. Entrou o Coelho e entrou o Nico. Sabe? Então foi um time muito parecido. Acho que o Atlético, ele competiu. Acho que em nenhum momento o Atlético, ele foi presa fácil. Acho que o Atlético competiu. Mas tecnicamente, e nessa questão da estratégia pra mim, foram os grandes pontos que o Atlético ele sofreu bastante. Cedendo muito espaço no meio. Sabe? Perdendo muitas divididas. Ensinamento pra sequência da temporada. Nenhum time que começa a competição, ele termina de maneira igual. Exatamente por isso. Porque os times vão amadurecendo. Porque os times vão crescendo. Sabe? Porque os times, eles vão entendendo os erros. E melhorando. Então assim, a gente viu o Galo e o Emelec. O sacrifício que foi pro Galo. A gente lembra de Flamengo e o Emelec na temporada que o Flamengo foi campeão. A gente lembra de, sei lá, de vários jogos aí de times que eram muito bons, mas acabaram sofrendo em momentos específicos. E o Libertar não era um time ruim. Libertar, vários jogadores com bagagem europeia. Um time muito físico, difícil de jogar. O campo lá tava pesado. O Atlético, ele precisa mostrar mais. O Atlético, ele precisa mostrar mais na Libertadores. Mas por enquanto tá sendo suficiente. Enquanto o Estudiantes em Fortaleza, pode ser que o time não consiga construir uma vantagem com o que apresentou contra o Libertar. Mas aí eu também tenho a certeza que quando precisar mostrar mais, o Atlético vai conseguir mostrar mais. Vou abrir aqui o Top 5 que não pode faltar, né? Meu Top 5 pode ser um pouco polêmico. Confesso que eu gostei de algumas partidas que eu vi muita gente criticando. Então, número 5. Eu vou dizer o Orejuela. Achei o jogo muito seguro. A gente sofreu pouco com o Melgarirro. Acho que de maneira geral, a gente sofre pouco pelos lados do campo. A gente sofre muito pelo meio, pela matuação dos volantes. O Orejuela salva uma bola ali muito importante no primeiro tempo também. Então, eu vou dar essa moral pro Orejuela não erra. Número 4. Eu vou dar pro Bento. Segura em algumas bolas. Segura em algumas bolas. Saiu bem na bola parada. Manteve o Atlético no jogo quando a gente precisou. Número 3. Eu vou botar o Vitor Roque. Acho que os dois principais lances de perigo do Atlético foram com o Vitor Roque. Aquele chute que o Martins Silva pega. E a bola que ele dá no Eric. Então, ele jogando em progressão. Ele jogando de frente pro gol. Ele não jogando de costas. Tendo que disputar com um cara de 1,90m. E ele foi muito bem. E o primeiro e o segundo são dois jogadores que vieram do banco de reservas. O arco e a flecha do gol. Mas jogadores que representam o momento desse elenco como um todo. Como eu falei. O Atlético não é 11. E como eu tinha dito também no 10 Verdades Sinceras. É legal. O Atlético tá no melhor momento do seu banco na temporada. Isso é muito importante. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco tá rolando live. Conto com vocês lá pra gente seguir essa resenha sobre o jogo. Forte abraço. E a próxima.